Eu tô ouvindo barulho aqui fora, mano. Eu vou vazar daqui, eu vou vazar daqui. Tem alguma coisa me segurando, mano. Tem alguma coisa. O lugar, o lugar dá medo, viu? Dá um calafrui aqui na barriga, mano. Caralho. Tá porra! Opa, tudo bem? Eu sou o Hakai. E seja bem-vindo a mais um vídeo seguinte, rapaziada. O vídeo de hoje é mais uma lenda aqui pro canal, beleza? Dá um salve aí, Loxy. E aí, rapaziada. Tudo tranquilo? Então, eu tô aqui com o Loxy. Hoje, rapaziada, é a lenda nova. A gente tá aqui no Esgota, né? Um lugar meio, digamos que, inusitado, né? Pra fazer uma lenda mais além de hoje é bem interessante, rapaziada. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, antes de começar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Me segue lá no Insta também, arroba palutfelipe. E não esquece de comentar aí alguma outra lenda aí que você conhece pra gente estar indo. E, enfim, rapaziada. Então, partiu a mais um Caçador de Lendas. Então, vamos lá, rapaziada. Tô aqui com o quadriciclo, né? Que a gente usou no vídeo lá do Monte Chilis, né? O novo quadriciclo aqui do canal. Sobe aí, Loxy. Então, vamos lá. Tem algumas pessoas aqui. E no decorrer do vídeo aqui, eu vou meio que contando aqui pra vocês, né? A lenda do local, né? Que, na verdade, não é bem uma lenda, rapaziada. São meio... Teorias. Isso, exatamente. Tipo, o que a gente imagina, assim, que pode ocorrer. Porque o local é muito tenebroso, rapaziada. Tem, tipo... Algumas partes dele aqui que a gente fica, tipo... Meio brisando o que acontece, tá ligado? É... Então, aqui a gente tem essas paradas aqui, ó. Tá ligado? Que até hoje eu não sei pra que que serve, mano. Tipo, uma jaula aqui. Aí tem umas gosmas aqui. Parece que o animal pegou e passou as patas aqui, rapaziada. Tipo, nesse limbo todo aqui, né? Apareceu uma coisa do tipo. E tem outros locais desse aqui, rapaziada. Esse aqui é como se fosse um túnel mesmo, ó. Se liga, deixa eu manobrar aqui, ó. É como se fosse realmente um túnel. Só que, tipo, não dá pra ver se ele se estende ali ou não. Entendeu? Também tem essa questão do limbo aqui, né? E aqui parece que... Eles estavam reformando aqui. Ou se desabou, não sei. Mas tem vários locais, assim, tipo, com... É... Como se estivesse em obra, assim. Aqui a parede é um pouco diferente, ó. Se liga, é um local, tipo, com... Clima meio estranho, né? Sim. Porque essas joas aí é bem... Bem estranho, né, cara? Tipo... É, tipo, eu não consigo entender o sentido de ter... Tá ligado? E tem bastante... Não é com essas gosmas aí, velho. Tem bastante pegada aqui, né? Sim. Porque tem bastante mesmo. Então, e parece que é recente, né? Porque... Fica caindo água toda hora e leva as pegadas. Tipo, parede ser bem recente, né? É... Vamos continuar aqui no túnel, rapaziada. Como eu disse pra vocês, né? É... O que a gente tem sobre esse local aqui são teorias, beleza? É... A gente supõe, né? A gente... Eu e Loxic, a gente criou uma teoria que aqui existe algum animal que, tipo, possivelmente ainda não foi descoberto. Algum animal aí que a gente, né? Não faz noção da existência. E aqui, rapaziada, tá uma coisa muito macabra, tá ligado? Vou falar pra vocês aqui, ó. Aqui aparenta ser uma roupa de algum cientista, algum médico, algum... Alguma coisa do tipo, tá ligado? Se liga. Isso aqui é como se fosse uma roupa mesmo, tipo, aqueles avental que eles usam, entendeu? E, tipo, é meio estranho ter exatamente vindo do túnel aqui, mais ou menos, ó. Tem um túnel que vai aqui pra cima. Tem... Não mais que esse barulho, né? Tem outro túnel aqui. Mano, eu não sei o que é isso, Lox. Você consegue identificar o que é? Aqui é, tipo, como se fosse sacos de lixo. Sim. Mas aqui eu não entendo, mano. Fazer um adendo. Faz aí. Eu reparei aqui na parede que tem, parecendo, escrito alguma coisa, cara. Olha aí, ó. Então, olhando bem aqui dá pra perceber, sei lá, em outra língua, né? Sim, cara. Vou pegar a lanterna aqui. Putz, esqueci minha lanterna em casa. Ixi. É, mas dá pra perceber, né, que... Tipo, parece que tá escrito em alguma outra língua e aqui tem essas escadas aqui, rapaziada. Que leva aqui pra cima. Subi aqui. Um dia a gente pode vir pra tentar decifrar aí as escritas, né? Acho que aqui acaba, né? Ah, é ótimo, velho. É, acaba... É, acaba aí mesmo. Então, mas eu, mano, é muito sinistro aqui esse local, rapaziada. É um local bem grande, né? Então, a gente consegue explorar bastante aqui na frente, rapaziada. A gente consegue perceber outro local parecido, né? E tem, né? Mais roupas aqui, ó. Aparentemente, como eu falei, aparenta ser roupas, né? Principalmente por esses traços azuis aqui, rapaziada. Dá a entender bastante que é uma roupa, né? A gente nem vai tocar nem nada, né? Vai saber. E... Aqui na parede a gente tem mais escritas, né? A gente tem escrito polícia. Mil novecentos... É uma data aqui? Mil novecentos e... Noventa e cinco, parece. Noventa e cinco, parece, né? Aqui tem... Começando de faca, parece. É, então... Colungas. Eu e o Lox, a gente já veio várias vezes aqui sem gravar, né? Tipo, a gente nunca conseguiu tirar uma conclusão, assim... Da lenda, né? Que tem mais um desses... Desses túneis aqui. Opa, escutei varanda. E teu também, véi. Barulho de passo, né? Hum. Creve, cara. Caralho. Mano, foi um barulho de passo mais estranho, né, cara? Tem alguém aí? A lista acendeu aqui atrás. Ela tava apagada. Nula, espia aqui. Que alma. Mano. O amor, ele parece que tá vindo daqui, né? É, mano. Eu escutei... Eu não sei se eu vou escutar aí na gravação, rapaziada. Mas eu pensei que só era coisa da minha cabeça, mas o Lox também escutou, mano. Então. Você consegue botar a lanterna lá dentro? Que eu esqueci a lanterna da arma também, mano. Aí. Tipo, é um túnel que faz uma curva bem grande aqui, rapaziada. Aí, tipo... Peraí, eu trouxe granada de fumaça aqui na bolsa. Esqueci a granada também, mano. Meu Deus. Sério? Sim. É que o Lox... Tem que ver se na minha bolsa não tem. Você tem. Você tem. É porque a gente saiu meio que às pressas, rapaziada, pra essa lenda aqui, porque... Putz, né? A gente atrasou um pouco. Caralho. Aí é complicado. É que, tipo, sempre quando a gente vinha aqui, a gente trazia granada de fumaça, né? Pra jogar, tipo, nos túneis aqui. Vamos prosseguir aqui, rapaziada. Já, porra, já deu um climão a mais, tá ligado? Aqui outros dessas túneis aqui com gaula, né? Tem bastante coisa escrita na parede aqui, ó. Se liga. Se liga, cara. Davis. Ó o barulho do 4x5. Ficou muito estranho, cara. Sim, tá sofrendo aqui pra subir, mano. E aqui, rapaziada, a gente tem essa parte da água aqui. Eu espero que a gente não funda o quadriciclo. Essa parte aqui é bem... Bem tenebrosa, rapaziada. Também que é tudo escuro, não tem luz nem nada, né? Caralho. Parece que as luzes estão dando uma oscilada, cara. Então, então. Eu não vou entrar nessa parte do túnel aqui. Eu vou continuar pelo esgoto aqui, rapaziada. Keep clear. Step incline. Tive alguma coisa falando sobre a descida inclinada. Tem esse número aqui, 67. Mais um... Não sei se negócio que eu não entendo o sentido disso, né? Mas beleza. Caralho, aqui tá caindo mais água, hein? Sim. Aqui o número 67, também. Keep clear, keep clear. Caralho, que porra é essa, mano? Então, cara? Que porra é essa, véi? Caralho, mano. Caralho, água caindo. Sim. Caralho, mano. É uma puta água caindo. Olha, de perto parece que é normal. Aí você se distancia, olha isso. Sim, cara, olha. Faz uma granada de fumaça, véi. Tem umas escadas assim que elas, tipo, elas estão... Fechadas, tá ligado? Tipo, ali pra trás também tinha bastante, assim. Tipo, não dá pra subir, tá ligado? Aqui, acho que é mais questão do bagulho de obra, né? Espero que o nosso quadro sobe aqui. Olha um monte de lixo ali, ó. Ó. Dá uma olhada aqui. Rapidinho, só pra... Eu achei interessante. Acho que aqui vai continuar pra uma parte, digamos que, mais limpa do esgoto, né? Mas o esgoto é bem grande, rapaziada. Não sei quantos minutos vai ter esse vídeo aqui. Ah, escutei barulho que parece que não foi do... Não sei. Eita, tá fechado aqui, mano? Tá. Quanto lixo aqui, véi. Caralho, sim. Peraí, deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Dá pra subir não, mano. Não. Não, não. Tem pra pular? Consigo não, consigo não. Nossa, perteu mesmo, é liso pra caralho. Joga a lanterna aqui. Nossa, mano, é um breu do caralho. Caralho. Ó, a lanterna quase não pega, mano. E, ó. Fecharam aqui por algum motivo, hein, véi. Então, mano, tá tudo aberto as outras... As outras... Bagulho, tipo assim, tá ligado? Tá aberto lá. Olha quanto lixo aqui, rapaziada. Eu acho que... Que agora não vai ter como a gente prosseguir aqui, né, rapaziada. Agora o que não cessa é voltar, né? E eu e o Lox a gente vai bolar aqui, mano, alguma estratégia, né? Eu não sei, pra vir mais preparado, né? Tipo, a gente sempre vem aqui numa lenda, mostra pra vocês como que ela é e tal, de forma mais simples. E aí a gente, nos próximos episódios, a gente começa aí a inovar na lenda, né? Primeira vez que eu quis trazer o Lox... Eita porra, a luz apagou, mano? Cara, eu acho que sim, né? Tava acesa, mano, tava acesa, eu gravei. Primeira vez que eu quis trazer o Lox aqui, rapaziada, ele meio que... Duvidou da lenda, tá ligado? Tipo, que era macabra aqui o local. E aí ele... Caralho, nunca tinha visto isso aqui, não, Lox. Caralho. Caralho, não, nunca vi aqui mesmo, também. Fica aqui a fundo? Errazo, eu acho, mano. Errazo, errazo. Ai, ai, ai. Nossa, assim, lá. Errazo. Errazo, porra. Caralho, mas que... Mano, que louco, velho. Por que eles fecharam aqui também, né? Pois é, cara. Estranho. Lenda muito... Um lugar cheio de mistério, né, cara? É, rapaziada. Muito misterioso aqui, tá ligado? Local aqui, não dá pra entender realmente. É... Então é isso, rapaziada. A gente vai bolar aí, né? Como eu falei, estratégias aí, equipamentos novos pra trazer veículos novos. Pra ajudar a gente aqui, né? A desvendar algum mistério. Vamos analisar bem o vídeo depois, pra ver... Se a gente escutou alguma coisa, ver alguma coisa no vídeo. E é isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu. Falou é nóis. E fui! Tchau. Tchau. Tchau.